Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O ShibaSwap percorreu um longo caminho desde seu lançamento em julho de 2021. O DAX nativo de Shiba e não facilita a troca e o stacking de tokens, além de outros recursos, como o POUs de liquidez e governança. Ao fazer isso, já está nas águas competitivas de outras exchanges descentralizadas como a Unisva. De acordo com a plataforma de classificação de segurança blockchain Certica, a pontuação de segurança do ShibaSwap atualmente é de 95%. Isso, por sua vez, dá a garantia de que os serviços do protocolo de FI são seguros. O CEO da Generation Crypto Media recentemente usou o Twitter para compartilhar a lista do sinal social dos 10 principais projetos baseados em blockchain Ethereum. Com uma leitura de pontuação de sinal de 909k, ShibaSwap liderou a lista. O maior mercado de NFT OpenSea ficou em seguida com uma pontuação de 770k, enquanto a principal coleção de NFT Boredap Yacht Club ficou em terceiro lugar e refletiu uma pontuação de sinal de 3,01k. Outros projetos como Axie Infinity, The Sandbox e HX tiveram uma classificação muito inferior. De acordo com os dados da CoinGecko, o volume de comércio da DEX nativa de Shiba Inu tem aumentado ultimamente. Isso significa que a troca vem ganhando mais por meio de taxas de negociação. No momento desta publicação, na sexta-feira, o volume estava em uma alta de 30 dias de 15,9 milhões de dólares. O volume mais próximo que o ShibaSwap conseguiu chegar antes de hoje foi em 20 de julho, quando registrou 13,8 milhões de dólares. Na verdade, os dados do Dap.com revelaram ainda que os números de contagem de comércio do ShibaSwap também estavam sendo refinados. Até o momento, mais de 3,11 mil negócios foram promovidos, um aumento de 28,28% em relação ao dia anterior. Conforme ilustrado abaixo, o mesmo está atualmente em seu ponto mais alto desde o início de maio. Os conjuntos de dados destacados acima, em conjunto, trazem à tona o crescimento real da DEX nativa de Shiba Inu. Atualmente, detém uma cota de mercado de 0,7%. Portanto, se os números continuarem melhorando e novos registros forem sendo criados, a DEX gradualmente começará a ter uma palavra ainda mais concreta no mercado. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!